Música Boy eu estou com drogas, drogas de prescrição Encontra-me na via com o gas em combustão Tu estás a mandar merdas que eu mando para o chão Eu estou a mandar merdas que chegam de avião Tu estás a mandar merdas que eu mando para o chão Boy eu não quero carnes gastas A mata a plantes desde que tinha rastas Organizado se paro dinheiro em capas Tudo limpo eu não deixo marcas Tanta pussy boy quero um safari Living fast tipo num Ferrari Se me visa parar em alguma party É para trazer a guita e a tua shorty Boy eu estou com a balança pesada Encontra-me no teu quarto a foder a tua cabra Tanto jousar o meu nome e eu nem sei quem fala Estão todos a virar jealous porque eu estou noutra escala Já cortei tantas barras, já viste alguém mais strong Estou a pedalar para o topo, chama-me para o Armstrong Eu faço o que quero, eu movo o que posso Posso ser só mais uns quem já traz do meu olho Boy eu estou com drogas, drogas de prescrição Encontra-me na via com o gas em combustão Tu estás a mandar merdas que eu mando para o chão Eu estou a mandar merdas que chegam de avião Que chegam de avião Que chegam de avião Que chegam de avião Tu estás a mandar merdas que eu mando para o chão Boy eu estou com drogas, drogas de prescrição Encontra-me na via com o gas em combustão Tu estás a mandar merdas que eu mando para o chão Eu estou a mandar merdas que chegam de avião Que chegam de avião Que chegam de avião Que chegam de avião Tu estás a mandar merdas que eu mando para o chão